Eu tenho que ser feliz Com as minhas mãos Essa saudade de você é o coração O telefone de você é a minha mão Eu vou agora pra você voltar pra mim Pois amará Meu irmão enquanto eu tenha que esperar Descei a volta dessa pra você entrar de novo aqui O meu coração Este coração sabe tudo Pois ainda são fidelis Canta assim ó Abandonado Destino um canto que estuda O meu diante O aconvelhado de acendimento Não tem valor agora Eu sei que te perdi Eu sou em casa Os dias vão Essa saudade de você é o coração O telefone de você é a minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não me mando o que eu tenha que esperar Descei a volta aberta pra você entrar de novo aqui O meu coração Mais um, mais um, mais um, mais um